Olá amigos, estamos de volta para tentar responder aquela clássica pergunta que eu já começo o programa, chamando para o vídeo o nosso colaborador, participante, que nos traz sempre respostas gostosas, didáticas, suculentas, em cima das perguntas que eu dou uma cutucadinha lá com o Orson, lá em Matão. Afinal de contas, Orson, o que é o Espiritismo? Meu caro Sidney e queridos telespectadores, que coisa fabulosa pensar nessa pergunta tão abrangente, o que é o Espiritismo? Que se abrem em respostas muito vastas, sobre vários ângulos, para mostrar a força moral dessa doutrina codificada por Allan Kardec, cujo objetivo maior não é conversar com espíritos, não é fazer passe, não é tomar água fluidificada, não é escrever livros, não é fazer palestras, não é ouvir palestras. A finalidade do Espiritismo e a grandeza do Espiritismo vem para que possamos aprender, amadurecer, através de toda essa didática apresentada por sua índole gigantesca de educação. No programa anterior, Orson, é claro que às vezes a pessoa que está assistindo a esse programa agora não assistiu anterior, eu espero que ela até dê um jeitinho de assistir, mas nós falávamos sobre livre-arbítrio e eu fiquei com uma coisa meio encucada aqui, Orson, quando você falou que eles interferem, sim, nos certos mecanismos, né? Então, quer dizer que a pergunta que eu tenho agora para você é a questão do livre-arbítrio, se nós temos absoluta, total liberdade de fazer o que bem entendemos em nossas vidas. E Paulo, o apóstolo, já até nos alertava, ele admitindo, né? Que todas as coisas são lícitas, eu posso fazer o que bem entender, mas nem tudo me convém. Mas, Orson, ficou meio atravessado para mim aquela história do carro aí que não pega. Será que esses espíritos entendem de mecânica, Orson? E com isso eles interferem no nosso livre-arbítrio? Pois é. Eu quero remeter o nosso telespectador ao capítulo Lei de Liberdade, em O Livro dos Espíritos. Neste magnífico capítulo da obra básica do Espiritismo, Allan Kardec destrincha muitos assuntos e perguntas relativas ao livre-arbítrio. Quer dizer, essa liberdade de escolha que todos temos. Como você bem disse aí, todos nós podemos fazer o que bem entendermos. Mas a nossa liberdade é muito relativa, ela não é absoluta. Até porque a gente pode espernear, pode reclamar, mas a gente está aqui na Terra mesmo. A gente mesmo desencarnado, a gente está ligado a esse planeta, que é um planeta de dificuldades, porque não merecemos ainda, não conseguimos galgar degraus e escalada para planetas mais evoluídos. Então a nossa liberdade é muito relativa. Temos a liberdade, sim, é verdade. A gente pode escolher ir e vir, escolher isso ou aquilo, etc. Mas é uma liberdade que pode sofrer limitações também, porque a depender da nossa rebeldia, a depender da nossa teimosia, essa liberdade pode ser tolhida parcialmente com grande limitação para que aprendamos a lição da obediência, da resignação, da retidão, por exemplo. É muito comum situações que depois poderemos até pensar em alguns exemplos. Mas no programa anterior, que queremos também convidar o telespectador que não viu, volte a ver, nós falamos sobre a questão da proteção, interferência positiva ou negativa que os espíritos podem fazer. Por exemplo, voltando ao exemplo anterior, nós vamos fazer uma palestra, estamos bem intencionados, preparados e o portão eletrônico não abre para a energia elétrica, você não consegue abrir o portão, você está em cima da hora, você tem que sair, você tem que buscar a chave para abrir manualmente ou senão o carro não pega. Muitas vezes, uma ocorrência desse tipo pode ser proteção. O seu atraso pode evitar, o seu atraso provocado pela interferência dos espíritos pode evitar um acidente. Mas, por outro lado, também, existem espíritos agindo ao contrário. Para impedir você de cumprir um compromisso importante que vai beneficiar muitas pessoas, eles também podem criar embaraços no meio do caminho. Agora, a ilusão nossa achar, por exemplo, a energia caiu ou o motor não pega do carro, o motor do portão eletrônico não funciona, não vamos achar que os espíritos estão lá mexendo no carro, que os espíritos são mecânicos que estão interferindo para o carro não pegar. O que acontece é que todos nós estamos envolvidos por ondas fluídicas criadas por nós mesmos e, além das ondas fluídicas, construídas por espíritos que nos querem bem, que nos protegem, devido aos nossos méritos. Então, em função da nossa ação esforçada, continuada no bem, no interesse de outras criaturas, no interesse de ideais humanitários, não necessariamente religiosos, a nossa continuidade nas ações cria em torno de nós uma onda de proteção, uma onda de amparo. Então, naquele momento que você vai se sujeitar a um acidente, que vai ocorrer, o acidente vai ocorrer, e você não merece passar por aquele acidente, não está na sua programação ou na sua necessidade de aprendizado, passar por aquela ocorrência desagradável, então as circunstâncias fluídicas à sua volta determinam a paralisação momentânea de mecanismo que pudesse por você fora de casa. Não é que o espírito foi mexer no carro, não. É que a sua proteção, a sua ambientação fluídica, construída por seus próprios esforços, ou conquistada pela simpatia da própria vida, das leis que regem a vida, provocam essa proteção que você vai ter. Por outro lado, também, a depender da sua vinculação, pelo outro ponto de vista, da sua vinculação com interesses menos dignos, você também constrói uma rede fluídica que pode facilitar ocorrências desagradáveis, e nada dá certo para você. E com a presença e interferência de espíritos contrários a você também, por força da vinculação, do ódio que você despertou, da ingratidão que você despertou em pessoas. Porque quando a gente desperta gratidão, você acumula proteção à sua volta. Todo o bem que fazemos vem em nosso próprio favor. E toda maldade que fazemos, toda agressão que fazemos a alguém, também redunda em nosso próprio prejuízo. Então, é nesse sentido, né, Cidre, que nós precisamos pensar e repensar e estudar no livre-arbítrio. Sabe, Orson, você tocou um ponto, assim, muito importante. Uma das discordâncias que eu tinha com o Richard Simonetti era relacionada com balas perdidas, carmas coletivos. Ele tinha algumas ideias próprias lá, com as quais eu não concordava, porque ele resvalava, às vezes, até no acaso. Eu tive uma ocorrência com ele, eu estava no Rio de Janeiro, dirigindo-me ao Centro Espírita para levá-lo para falar a palestria dele. E deu-me, como diria o antigo, na veneta, de usar um caminho não muito, vamos dizer, usual. O GPS me mandava ir reto. Eu vou pela direita aqui, contornei e cheguei lá no centro. Uma época que não tínhamos celulares ainda, ou pelo menos não tínhamos disponíveis, quando chegamos lá, o pessoal, nossa, está tudo bem com vocês? Tudo bem? Ué, por que não haveria de estar? Não é que o caminho por onde vocês iriam passar estava havendo um conflito. Um conflito entre policiais e traficantes. E vocês poderiam, talvez, ser objetos de uma bala perdida, ou coisa assim. Então, isso que você falou, eu aceito plenamente. Eu entendo que, no caso de um acidente aéreo, ou naquele que ocorreu com a boate Kiss, aquela aura que você cria ao seu redor, com o bem, com a boa intenção, de uma certa forma, claro que se houver merecimento, eximeu daquela situação. Vou emendar para uma outra questão. Eu estava para sair de Bauru, para fazer uma palestra fora, e até para evitar esses transtornos que você mencionou aí, porque essa história de que o carro não pega, o computador desliga, ou a lâmpada não acende, eu previno isso, chegando geralmente com uma hora de antecedência ao local da minha palestra. E uma hora, em 10, 15 minutos, você monta tudo. Se dá tudo certo, se não der, você tem mais 45 minutos para consertar. Então, eu sou meio mineiro, sabe? O mineiro não perde hora, não perde trem, ele sai mais cedo. Então, naquela manhã, Orson, eu resolvi sair de Bauru bem cedo, para chegar até o hotel da cidade, me hospedar, comer alguma coisa, ir à tarde ao centro, deixar tudo montado, para a noite não termos surpresas. E mesmo assim, você sabe, ainda temos surpresas. Pois bem, me levantei, minha esposa disse, mas, você já está indo? É, bem, você sabe que eu gosto de cedo. Ah, não vai agora não, vai depois do almoço. Vai porque, ela teve um sonho aí, meio estranho, deixa para ir depois do almoço. Concordei com ela, tinha tempo livre. Orson, a hora que eu passei pelo, aqui na saída de Bauru, nas proximidades do hotel, do hospital da Unimed, havia ocorrido um acidente espetacular, com vários carros, inclusive, que pegaram fogo, mais ou menos no horário, em que eu iria passar por ali. Pois é. Pois é, senhor. A intuição da tua esposa, a ação dos benfeitores, eximiu você de passar por isso. Porque, isso não significa que a gente, tendo mérito, a gente não vai passar dificuldade. Porque, às vezes, a dificuldade está na nossa necessidade. Então, às vezes, pessoas que se envolvem com grandes causas, e são benfeitores de outras, também passam os seus problemas, suas dificuldades, seus desafios. Porque nós estamos num mundo onde nenhum de nós está credenciado à condição de superior. Somos todos criaturas em processo de aprendizado. Estamos sujeitos a muitas coisas. Mas toda ação no bem cria proteção. Toda ação no bem desperta simpatia. Daí a importância da gente semear, não com o interesse de ser protegido. Se tivermos o interesse de hangar e a proteção, já anulou o mérito. É preciso trabalhar com desinteresse. É preciso agir na direção do bem, sem esperar nada em troca. Essa troca, ela vem espontaneamente. Mesmo assim, o Richard dizia que a gente começa fazendo o bem por interesse, né? E depois passa a fazer por dever. Aí a gente já tem o dever. E lá, oi? Aí já tem o dever mesmo. A gente adquire consciência. É, e depois lá na frente passa a fazer por amor. E ele dizia assim, bem descontraintamente, não tem importância não. No começo é assim mesmo. No começo a gente faz o bem por interesse, está pensando só em si mesmo. Não, mas vai fazendo. Vai fazendo que lá na frente vai virar por dever, depois por amor. Orson, permita-me que eu retorne mais um bocadinho na questão do livre-arbítrio. Você deu uma raspadinha aí na resposta que eu queria que você tivesse dado sobre a questão de ele ser absoluto ou não. Ora, se eu numa encarnação o corpo que me é dado de presente para essa encarnação, se ele vem com alguma limitação, Orson, eu automaticamente estou com o meu livre-arbítrio vamos dizer assim, limitado. Então, o livre-arbítrio não é absoluto? Não. O livre-arbítrio é absolutamente relativo. A limitação de órgãos, por exemplo, é uma limitação do livre-arbítrio. nós não temos limitação do livre-arbítrio apenas porque muitas vezes nós temos vontade de adquirir um bem ou fazer uma viagem e não temos dinheiro para isso. Então, estamos limitados na limitação financeira ou desejamos mudar para uma cidade e fazer alguma coisa que não podemos. Mas, a limitação ela se apresenta também em outros aspectos. Então, se você foi uma pessoa rebelde, se você usou mal a sua inteligência para prejudicar os outros, para manipular interesse nos bastidores, para corromper, você poderá ter numa próxima encarnação uma limitação intelectual. Se você usou a sua voz para difamar, para calunhar, você poderá ter uma limitação vocal. Se você usou seus olhos para espionar, para fazer disso motivos de escândalo, você poderá ter uma limitação visual. Se você usou sua mão para agredir, para bater, para assinar decretos para assinar, fazer cartas falsas, você poderá nascer sem mão. Mas isso não significa que isso é absoluto. Ah, eu nasci sem mão, por exemplo. É porque, não necessariamente, a gente não pode generalizar isso. A pessoa nasceu com mudez, ou com deficiência auditiva, ou com deficiência visual. Isso não significa, em absoluto, que a pessoa abusou desses recursos em vidas anteriores. Pode ser, sim, uma das causas. Mas, pode ser também uma limitação imposta, ou pedida, ou solicitada, em virtude de outras necessidades que nós estamos longe de dimensionar. Mas é uma limitação do livre-arbítrio. O abuso de autoridade, o abuso da liberdade, a exploração de terceiros, pode fazer limitações. Imagine um homem que abusa sexualmente de várias mulheres, violenta mulheres. Ele poderá renascer com limitações genéticas na área da sexualidade. Então, tudo isso está envolvido. Nós vemos, por exemplo, pessoas que desviam dinheiro público, pessoas com poder de manipular grandes quantias, autoridades, ou políticos, ou governadores, ou autoridades, pessoas com grande poder de manipulação de recursos, que desviam para proveito próprio recursos que seriam para beneficiar a coletividade. Poderão renascer em condições de severas limitações financeiras, em lugares miseráveis, passando necessidade de toda hora. Isso não significa também que aqueles que estão passando necessidades materiais severas atualmente tenham abusado dessas condições. Porque há um detalhe importante em tudo isso, Sidney, nas limitações presentes. Nós não conhecemos o histórico. Eu e você estamos nos vendo aqui. Os telespectadores estão nos assistindo, estão ouvindo essas reflexões. Muita gente nos conhece porque somos figuras públicas. Estamos fazendo palestras, estamos em várias cidades, em vários centros, em vários lugares, simultaneamente, em vários dias, agora limitados em casa e atuando na internet. Muita gente nos conhece. Nós não conhecemos todos que estão nos vendo. conhecemos muita gente também. Mas nenhum de nós sabe o histórico do outro. E esse histórico inclui a necessidade, a capacidade, os conteúdos, as perspectivas. Nós não sabemos. Nós nos vemos na aparência apenas. Conhecemos superficialmente, mas não conhecemos nem a nós mesmos interiormente. O que dizer os outros? Sabe que você tocou num ponto aí de um artigo que eu escrevi há poucos dias? e eu sabe quando uma frase fica assim na sua cabeça? Coisa de infância, de adolescência. E eu me lembrava de uma frase de Emmanuel, mas não sabia onde estava. E aí, felizmente, eu consegui achar. e ela diz exatamente isso. Eu queria encontrar essa frase. E, em resumo, ela dizia mais ou menos assim, você não conhece a história dele desde o começo. eu achei essa frase de Emmanuel primorosa, né? É uma pessoa que estava reclamando muito de uma outra, ou então estava alimentando uma ojeriza, um ódio muito grande, uma repulsa em relação a um espírito obsessor. E Emmanuel diz assim, cuidado, você não conhece a história desde o princípio. E aí, Emmanuel mostra que aquele processo obsessivo que estava ali, é claro que não poderia ser justificado de forma nenhuma, mas poderia ser explicado, né? E aí, Emmanuel conta toda a história, né? Em que o obsessor, numa vida anterior, teria sido objeto assim, de barbaridades da parte da vítima, né? Então, a gente não conhece a história desde o começo, né, Orson? Então, Sidney, isso aí se liga ao livre-arbítrio, né? Porque nós somos pródigos em julgar. Nós vemos as situações, vemos as pessoas, vemos as ocorrências e já fazemos o nosso julgamento. Esses julgamentos, eles podem ser considerados levianos e precipitados, porque nós não estamos no contexto da pessoa. Cada criatura tem o seu contexto próprio, cada um tem uma história diferente, de circunstâncias tão variadas, ao infinito. As variações das vidas individuais são muito variadas, cada um passou por momentos e circunstâncias que o levaram a tomar essa ou aquela decisão, a fazer essa ou aquela escolha que nós não podemos padronizar. Porque aí voltamos à pergunta do programa anterior, qual a finalidade de viver? entender? Porque notemos, cada um de nós tem uma história própria, que vem das nossas bagagens, da nossa formação, das nossas experiências, carreadas com as nossas necessidades do passado e de agora, que criam situações muito diferentes, que levam as pessoas a tomarem decisões muito variadas. então não dá para julgar, não dá para querer entender, porque nós não conhecemos a história desde o começo. Orson, sob pena de nós ficarmos nesse programa apenas em torno desse assunto, eu quero contar para os telespectadores uma história que provavelmente você conhece, que nos foi trazida por aquele médico-psiquiatra que está fazendo um trabalho extraordinário, um estudo muito importante em torno da epífise e da alma humana por extensão, o doutor Sérgio Felipe, que você deve conhecer muito bem. Ele conta uma história que eu sei que você conhece, Orson, mais ou menos assim, de que um rapaz traficante, ele fez todas as barbaridades que o livre arbítrio dele permitiu, acabou morrendo muito cedo. A mãe, prestimosa, orando muito, uma pessoa ligada ao bem, ainda viveu um certo tempo. Então, a colocação que o doutor Sérgio é mais ou menos assim drástica. O filho foi para o inferno e a mãe, prestimosa, desencarnou bem mais adiante, foi para o céu. E quando a mãe morreu, ela chega lá e pergunta para o mentor, olha, você vai para o céu, e o mentor diz para ela, ah, que bom, cadê meu filho? Ah, está lá no inferno. Ah, quero falar com ele. Não pode. Então, tragam aqui. Não pode. Então, o Sérgio está dizendo o seguinte, pelas convenções atuais, nós estaríamos diante, assim, de uma fragorosa injustiça de Deus. Uma mãe não pode ter contato com o filho, não é por algum tempo, não, é pela eternidade. Então, o Sérgio aí volta assim, de repente, surge uma outra possibilidade. você quer voltar a ter contato dele com o seu filho? Quero. Você está disposta a nascer de novo e recebê-lo novamente como o seu filho? Claro que eu quero. Então, ela renasce, depois o filho renasce através dela, mas só que ele renasce na condição de paraplégico. Como é que se encaixa aí a questão do livre-arbítrio Orson? Porque ele não vai ter muito livre-arbítrio, não, hein? Não vai poder andar por aí, mexer com drogas. Pois é, essa conhecida história que se repete em outras situações muito semelhantes, mostra o que é a liberdade. Porque esse filho, embora seja uma história que demonstre a grandeza da reencarnação, que possibilita o reencontro de almas que se amam e podem refazer seus destinos, ela também mostra que esse filho que, entre aspas, foi para o inferno, foi para o inferno porque tinha uma conduta reprovável, comprometeu-se perante si mesmo, perante a própria consciência e não construiu méritos de ser amparado e ir para o céu. Então foi para o inferno. Olha, foi para o inferno porque era uma criatura rebelde, era uma criatura que não soube valorizar a vida, não soube valorizar a finalidade de viver. Por não ter valorizado, nem respeitado a própria vida, nem respeitado a própria mãe, ele foi parar no inferno. E por força dessas considerações todas, ele renasce com limitações paraplégico. Ora, esta é a lei de causa e efeito aplicando restrição à liberdade, aplicando restrição ao livre-arbítrio, limitando a capacidade. Ele teria que permanecer numa cama paralisado durante a vida toda, porque abusou da liberdade em outras encarnações ou em outra encarnação. Pelo abuso que cometeu, ele nasce agora com o livre-arbítrio limitado. A sua mãe, por amá-lo muito e por ser uma criatura sintonizada com o bem, entre aspas, foi para o céu e aceitou cuidar dele. Aí está a misericórdia de Deus, que sempre abrirá oportunidades de recomeço. Apesar do livre-arbítrio limitado, a misericórdia age através da mãe que o recebe de volta porque o ama intensamente. Então, essas situações demonstram a limitação do livre-arbítrio, a consequência do mau uso do livre-arbítrio. E isso está repleto na literatura espírita. E nós nem precisamos da literatura espírita para isso, né, Sidney? Vamos citar um caso aqui, não precisamos da literatura espírita. Se pegarmos um caso policial, os inúmeros casos de feminicídio que estão havendo no Brasil. o sujeito mata a companheira por ciúme ou por não aceitar o fim do relacionamento. Ele mata a companheira, é preso em flagrante e vai para a prisão. Perdeu o livre-arbítrio que ir e vir. A liberdade de movimentar-se, limitação do livre-arbítrio imposta pela lei, a lei humana. Imagine a lei de Deus, então, para corrigir e aprimorar os seus filhos. Orson, você queriu um ponto muito importante. E, uma certa hora, você até falou de inferno, né? Esse é o assunto para o próximo programa, viu? Nós vamos começar o próximo programa. Oi? Poderíamos perguntar, existe o céu e o inferno? É, já vou perguntar para você, porque você, de repente, nos trouxe o grande consolo que a doutrina espírita nos oferece, que é da possibilidade de nos acertarmos com Deus. E o filho desta hipotética senhora não tem por destino o inferno eterno. E o Espiritismo nos mostra o quanto Deus é generoso, mas essa história do inferno ficou bem contada, Orson. Obrigado pela sua presença. No próximo programa, já vamos começar cutucando essa questão do inferno aí. Que bom, Sidney. É um assunto empolgante falar sobre o céu e o inferno, porque é um assunto que está cristalizado na mente humana. Tem muita gente que acredita no céu, tem muita gente que acredita no inferno e acredita no diabo. Então, vai ser um belo tema. Muito obrigado, Orson, pela sua presença. Eu que agradeço o que é o Espiritismo. Até o próximo programa. Obrigado a você que esteve conosco até agora. Nós estaremos de volta na próxima semana. E eu vou continuar perguntando para o Orson, afinal de contas, o que é o Espiritismo? Até lá.